Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até lhe dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão no interior Não tive estudos, minha escola foi lições de faculdade